Estamos na rua Murino Braga, olha a situação aí, o carroceiro vai chegando, para jogar o carilho no meio da rua, o trator vem para limpar e o cara vem para jogar. Aí fica realmente complicada a situação, porque aqui não é lixão. Veja o trabalho aí do trator, que vai limpar a rua, olha o carroceiro ali, vai descarregar o lixo ali agora. Olha isso, Sandoval, o cara é um descaramento muito grande, viu? Socorro, você vê o descaramento aí do carroceiro, o pessoal está limpando e jogando lixo ali. É, o carroceiro ele já nem se intimida mais, nem com a imprensa, não se intimida com a população que mora aqui. Você pode até ver também, o proprietário fez a calçada, os carros da prefeitura, os carros da SDU vem, olha, quebrou a calçada já, já foram feitas reuniões aqui, a comunidade, ontem essa rua estava lotada de lixo, a comunidade me pediu, foi na minha casa ontem, pedindo que a gente tomasse providência, estamos tomando. Infelizmente, as autoridades não se atentaram ainda para a tragédia que pode acontecer nesse local. Já fomos em prefeitura, Eletrobras não toma providência também, você já viu, dia novo, o curto circuito que deu, que a zona sul ficou sem energia por conta desse terreno aqui. Então, o que a gente está pedindo é que as pessoas que sejam responsáveis por esse terreno, Eletrobras, que isso aqui é uma via pública e que a prefeitura tomem providência. O morador não merece isso, você está vendo a poeira que está aqui? O morador não merece morar numa área dessa aqui, você está vendo as casas para vender aqui, como é que está? Aí, portanto, então é lamentavelmente, as pessoas são irresponsáveis nesse ponto de vista, porque o cara está vendo aí que está sendo limpa a rua e ele, de maneira descarada até, derramou o lixo ali, vejam a situação, é profundamente lamentável. E o Acontece na Cidade pede, através do Jornal do Piauí, uma providência para acabar com essa irresponsabilidade. E o Acontece na Cidade pede, através do Jornal do Piauí, uma providência para acabar com essa irresponsabilidade.